Tinha uma menina contato tentando socorrer, ela se debatendo no chão. A gente acabou de sair de lá. Pode descer na frente da igreja. Tem um pessoal lá, tava dedicando pro resgate. Já ligou o resgate? É, ligou. A gente puder dar uma atenção, por favor. Tá bom. Falou, boa noite. Valeu. Policial, informação aí de populares. O cidadão passou de veículo e informou que tem uma pessoa aqui na avenida que estaria se debatendo na via, tendo a princípio um mau súbito. A gente vai verificar a situação. A gente vai verificar a situação. Ninguém conhece ela? Só a bolsa meia. Só a bolsa meia. Mãe, vem aqui na rua do pet shop. Baixou um santo aqui. Eu tive que parar aqui no carro e a menina lá sozinha e tem um monte de gente aqui. solta! Me solta! Me solta! Deixa o médico, tá aí. Deixa o médico, tá aí. vai levar ela pra onde? Vai levar ela pra onde? Não, tamo aí! Tá acostumacher. Então... Eu não estou atrapalhando, não. O senhor está atrapalhando, o senhor está comigo. Tá bom, tá bom. Então o senhor deve manter ela no chão para não bater na cabeça. Beleza? Tá bom, desculpa. Tá bom, calma. Para, para, para. Bate ela no chão. Não. É o da IP roxo. Para. 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 Teria que aplicar o sedativo aqui, né? O Samuel está vindo. Essa mãe está aqui, ó. Ela está vindo em Goianara. Calma. Calma lá. Então, mãe! Mãe! Vai com a festa. Vai com a festa. Vai com a festa. Vai com a festa agora. Vamos. Olha que... Olha que... Olha que... Ele está começando aí. Está acalmando ela. Está acalmando ela. Então fala, fala. Fala, fala com o senhor. Fala o quê para a sua mãe? Eu vou falar com ela. Ele não vai te atrapalhar, tá bom? Fica com ela. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Tá bom? Tá. Então vai, sai logo. Vamos lá, hein. Então vai. Fica em paz, sai logo. Não atrapalha. Vai, sai logo. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não vai machucar a moça. Não vai machucar a moça. Vamos pra casa. Vamos conversar em casa. Cadê moça? Vai. Vai. Ai, vai. Vai. Ai, por favor. Ai, vai. Oh, vai. Ai. ai vai sair Aabote! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL